É, o cara me falou que está o Simba aqui, mas até agora, hum, não vi ele. Mas assim, tem que comprar, eu já entendi, tem que comprar a porta. A porta se leva ao mundo do Rei Leão, algo desse tipo. O Timão e o Pumba estão no jogo? Não sei, sinceramente, eu sei que o Simba está. Eu sei que o Simba está. Deixa eu ver aqui, nada. Gente, que casa enorme! De quem é essa casa? Aqui em cima não dá. Aqui em cima não vai dar não, vou ter que botar aqui embaixo. Vou ter que botar onde? Vou botar aqui no meio. Aqui dá, aqui dá. Espera aí. Espera aí. Não, aqui não dá. Vai ter que ser aqui mesmo. Está ótimo. Gente, que casa enorme! De quem é essa casa? Mirabel? Mirabel? Quem é Mirabel? Mirabel? É algum personagem novo? Não conheço, não. É porque eu não assisti os últimos lançamentos da Disney. Eu estou sem assistir. Não conheço ela, não. Gostei dela, parece animada. Legal, legal. Legal. Com licença. Com licença. Eu estou... Temo. Temo. E eu estou passando.